Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matt Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube, é o esquilinho ali, o esquilinho, o esquilinho, eita, não vou chegar muito perto que um amigo meu já foi atacado por esse esquilo aí, esse esquilo preto, tem outro ali, então esse esquilo aí o meu amigo foi tirar uma foto dele pertinho e o esquilo pulou na cara dele, então não vamos chegar perto, deixa ele ali, É porque eu quero ser atacado também, então tá, eu sei que você que me acompanha aqui deve ter percebido que eu fiquei um tempo sem postar aí, né, desde que aconteceu aquele negócio, aquele golpe lá que eu tomei, fui no podcast lá da galera do Bob The Roofer, fui também no Marra Podcast, esse o Marra ainda não lançou, tá, quando eu lançar eu vou falar aqui pelo canal, mas o do Bob The Roofer você já pode assistir clicando aqui nos vídeos sugeridos, beleza? Então eu fui lá e parei de subir vídeo aqui no canal porque final de ano, teve as promoções aí da Black Friday, né, quem acompanha o canal viu, então foi muita gente aplicando, eu tava bem atarefado, né, muita coisa por fazer, não consegui editar os vídeos do canal, é uma confusão aí na minha vida também, também por causa da minha mudança, né, que eu vou falar sobre isso, então, é, trago novidades pra metade de janeiro aí, então muita coisa que eu tive que resolver na minha vida, acabei não postando o vídeo, mas aqui estou, tá, e, como vocês sabem, a gente não vai enrolar muito, mas esse vídeo aqui sim é pra bater papo, né, vamos bater um papo, porque sim me devolveram, o banco me devolveu o dinheiro do golpe, então, é, quem viu, né, sabe, pode, se não viu, clica aqui em cima pra assistir o vídeo sugerido, eu tomei um golpe aqui e acabei perdendo, é, 3.471 dólares, o que na cotação lá daquele dia dava, é, mais de 15 mil reais, e eu quase morri com isso, né, vocês sabem que é difícil um dinheiro desse, né, perder um dinheiro desse, ah, eu abri, né, como eu explico lá no vídeo, eu abri um, um chamado no banco pra contestar isso, dizendo que não fui eu, e eu abri um chamado na polícia, né, um BO, então, é, o banco disse que analisar, ah, eu estava com muito medo, porque foi débito, era um cartão de débito, e débito sai na hora, né, não é crédito, então, o banco sofreu uma perda financeira aí, e eu fiquei com medo deles falarem, meu, azar o teu, é, mas eu abri o BO, mandei o número do BO pro banco, e o banco analisou, e graças a Deus, e nem demorou tanto, né, eles falaram que ia ser duas a três semanas pra eles darem a notícia, só que não foi isso, é, passou, eu acho que uns sete dias, ou oito dias, e eles devolveram o dinheiro, né, sem falar nada, não me ligaram, não falaram nada, e devolveram o dinheiro, só que, só que, uns três dias antes deles devolverem, me tentaram dar outro golpe, me ligaram no telefone falando, ah, tudo bom, é, caiu na caixa postal, né, eu escutei depois, aí dizendo, ah, tudo bom, eu queria falar com o Matheus Iglesias Gazola, aqui é do setor de fraudes do banco, e ligue imediatamente para nós, para verificarmos alguns dados, ok, aí eu peguei e joguei esse número no Google, e aí estava dizendo lá que era scan, então vê só, eles com o meu cartão, eles tinham o meu nome, de alguma maneira eles descobriram o meu telefone, e aí eles me ligaram, e falaram sobre o sistema de fraude, sobre um, um, como é que se diz, sobre o, a disputa que eu havia aberto com o banco, e aí eu joguei no Google e vi que isso aí, é, era outro golpe, né, então eles tentaram me dar mais um golpe em cima do meu cartão lá, mas dessa vez, rapaz, eu tinha o Google, né, então não caí nesse aí, o banco me devolveu o dinheiro sem falar nada, e, é, a polícia me deu um retorno, então eu recebi um retorno também, da detetive, uma detetive me escreveu, eu achei legal até, porque quem já assistiu o Lúcifer, a seriada no Netflix, eu respondi para ela assim, né, Oh, hello detective, e aí ela me escreveu e disse o seguinte, que as placas do carro que eu dei, né, que eu dei duas placas de carro, porque a gente não lembrava do último número da placa, correspondiam a um carro, um deles, uma Mercedes azul, e o outro, uma Mercedes preta, e eu tinha passado que o carro era cinza, né, porque estava escuro e para mim era cinza, mas devia ser preto, e aí ela falou, inclusive, que a Mercedes preta, daquela placa que eu havia passado, tinha sido roubada, né, era um carro roubado, então com certeza é esse carro aí, eles não estão conseguindo, ela disse que elas não conseguiram chegar até onde está esse carro, mas que se eu ver o táxi de novo, ou se eu ver as pessoas que me deram o golpe de novo, é para eu imediatamente ligar para a polícia, e passar essa informação, e aí ela disse também que eu tinha que ligar para uns outros centros aí, para evitar que usassem o meu nome para fazer alguma coisa aí no país, então, deu tudo certo, eu recebi o dinheiro de volta, a polícia me respondeu, apesar de não terem encontrado as pessoas, mas eu quis dizer que foi bem eficiente, foi bem rápido, foi resolvido isso aí, e o que eu estou indo fazer agora? Num dia depois que eu tomei esse golpe, eu tive que trazer dinheiro do Brasil, então eu peguei e trouxe dinheiro do Brasil, né, para não ficar tão sem dinheiro aqui, porque vai que dá uma emergência, então eu trouxe dinheiro do Brasil, e eu abri uma conta em outro banco, eu abri no BMO, o Banco de Montreal, por que eu abri a conta lá? Porque o meu amigo que tinha a conta lá me mostrou que no aplicativo, você entra no aplicativo e você consegue bloquear o cartão, que é o absurdo que o meu banco, o TD, não tem no aplicativo, então eu abri conta no BMO, botei o dinheiro lá, já estou com o aplicativo, confirmei, está ali a opção de bloquear o cartão, caso ele for roubado, e eu estou indo agora no TD tirar todo o meu dinheiro de lá e fechar a minha conta lá, porque é um absurdo os caras não terem a opção de bloquear cartão no aplicativo, então perderam um cliente, tudo bem que eu não tinha tanta grana lá, né, mas é um cliente a menos aí para eles, né, então eu vou lá fechar a minha conta, vou passar todo o meu dinheiro para o BMO e pronto, resolvido a questão do meu golpe aqui no Canadá, então eu peço para vocês, gente, que assistam os vídeos sobre golpes aqui no Canadá, porque acontece, não vai achando que, ah, o país é sensacional, não tem golpe, não tem nada, acontece, pode acontecer, eu já tinha feito vídeo, eu já tinha feito três vídeos, que vocês podem ver aí nos vídeos sugeridos, de todos os golpes que eu conheço aqui no Canadá, e agora esse do táxi, e ontem um amigo meu me mandou mais um golpe aí que estão dando, um scan que estão dando, eu não consegui ler muito bem ainda, porque eu estava muito corrido, mas vou verificar lá e talvez, né, faça um vídeo sobre esse golpe aí, eu vou esperar aqui para atravessar a rua agora, deixa eu dar uma olhada, não quero filmar ninguém aí, que a última vez deu rolo lá no Dolarama, né, no Halloween, eu fui gravar lá e deu rolo no Dolarama, então não vou filmar ninguém, vou ficar falando aqui, é... o que eu vou fazer? Então eu vou ali agora, o banco é ali, os dois bancos são no mesmo prédio, ainda bem, né, então eu já consigo tirar o dinheiro de um, fechar minha conta lá e já passar para o outro. Então, gente, assistam os vídeos do golpe, beleza? Não cuidado, não caia em golpe. Como eu te disse, esse vídeo aqui só foi informativo para dar uma justificativa para vocês aí, que o dinheiro voltou, né, eu não ia deixar vocês sem notícia também, depois daquele meu vídeo alarmante lá que eu tinha tomado o golpe, né? Então, para avisar vocês disso, não é para passar nenhuma informação assim, muito, muito, muito importante de imigração, de qualquer coisa, porque vocês sabem que nesse canal aqui já tem bastante vídeo sobre isso e vai continuar tendo, tá bom? Com as novidades do ano que vem, a gente está se aproximando do Natal aí, ano novo, e depois, ano que vem, vai trazer muitas surpresas e muitas novidades aqui para o canal. Fique ligado no canal, se inscreva aí, porque vai sair um vídeo agora, o próximo vídeo vai ser sobre um College Trebas lá em Montreal, que tem promoção lá no meu site. A promoção está acabando, é bolsa de 10 mil dólares, vai acabar, quem avisa amigo é. Então, tem lá no meu site o formulário do Trebas, com os vídeos do Trebas, e o próximo vídeo vai ser aqui no canal, vai ser eu visitando o campus do Trebas e conversando com a diretora de admissão lá, beleza? E também depois um outro vídeo conversando com o diretor, né, o representante, na verdade, né, do mercado latino, do mercado brasileiro, beleza? Então, fique ligado, a gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!